MÚSICA 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 Questão número 3 é de aritmética ela fala sobre conjuntos conjuntos que tá no programa do Colégio Naval e cai quase todo ano, né? Claro, tá no programa do Colégio Naval cai quase todo ano tem também no programa da Epicar cai de vez em quando, mas você tem que saber isso aqui olha só, sejam os conjuntos A igual a 1, 3, 4 e B igual a 1, 2, 3 e ainda tem o conjunto X, que é desconhecido tá, sabe-se que qualquer subconjunto de A interseção B está contido em X calma aí, como é que eu vou desenhar isso qualquer subconjunto de A interseção B quem é a interseção B? a interseção B são os elementos que estão simultaneamente em A e em B, né? então é o que? é o 1 que tá nos 2 o 4 não tá o 2 não tá mas o 3 tá então o A interseção B é 1 3 são os elementos que estão simultaneamente em A e B tá, então ele falou que qualquer subconjunto de A interseção B está contido em X como é que a gente desenha isso, hein? olha só vamos desenhar esses dois conjuntos A e B usando o diagrama de Venn diagrama de Venn sempre ajuda a fazer esse tipo de problema, né? você sabe que o diagrama de Venn pra dois conjuntos é alguma coisa assim você coloca os conjuntos aqui você tem que levar em conta a interseção entre eles tem também diagrama de Venn pra três conjuntos que é assim, ó isso aqui seria a interseção dos três conjuntos mas aqui nesse problema vamos usar esse aqui pra dois conjuntos então seria isso aqui, ó a gente tem o conjunto A o conjunto B e temos a interseção deles a interseção é isso aqui ó a interseção é o 1 e o 3, né? deixa eu botar aqui a interseção B é igual a 1, 3 então você tem aqui o 1 e aqui você tem o 3 eles estão no A e estão no B ao mesmo tempo então é essa região aqui agora o conjunto A tem ainda o número 4 então o 4 tá aqui, ó o 4 tá fora da interseção da mesma forma o B tem ainda o número 3 poxa, fiz o desenho errado aqui, né? 3 é 2 vamos fazer de novo com calma certo, então isso aqui que acontece esse é o conjunto A esse é o conjunto B como foi dado no enunciado tem o conjunto X que a gente tem que descobrir sobre ele, né? quantos são os possíveis conjuntos X, tá? ele falou aqui que essa interseção está contida em X quer dizer o X contém esses dois elementos aqui 1 e 3 então o conjunto X que eu não sei quem é ele obrigatoriamente tem 1 e 3 1 e 3 mas não acabou pode ter mais alguém olha só que ele deu essa informação falou que X por sua vez é subconjunto de A união B ou seja o X está aqui dentro é um subconjunto de A união B então para o X estar aqui dentro e ter que obrigatoriamente incluir o 1 e o 3 o X poderia ser alguma coisa assim ó incluindo o 2 ou então incluindo o 4 ou então incluindo o 2 e o 4 ou então sem o 2 e sem o 4 né só com o 1 e o 3 então o X poderia ser isso aqui ó o X pode ser o próprio um 3 que eu estou obedecendo que o problema pede né o A interseção B tem que estar contido em X quer dizer tem que ser um subconjunto de X agora o X também poderia ser isso aqui o 1, 3 e mais o 2 o 1 o 3 e mais o 2 também poderia ser isso aqui ó o 1, 3 e mais o 4 e finalmente o X também poderia ser o 1, 3 e mais o 2 e o 4 1, 3 mais o 2 e mais o 4 então esse tipo de problema fica fácil quando você tem poucos elementos você pode simplesmente enumerar as possibilidades né então nós temos aqui 4 possibilidades para esse conjunto X eu vou botar uma das possibilidades aqui essa ó o X poderia ser isso é um subconjunto de A união B e 1, 3 está contido no X é essa possibilidade aqui ó 1, 3, 2, 4 ao todo são 4 possibilidades para o X de acordo com as condições do problema então quantos são os possíveis conjuntos X são 4 ao todo né 1, 2, 3, 4 então são 4 conjuntos possíveis está aqui resposta correta letra B de Bravo e aí o o o o o o o